Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Rinka Gamer e hoje estamos de volta com mais um episódio de Red Dead Redemption 2 O jogo está sinalizando que chegou uma carta para mim, logo eu Onde eu vejo esta carta? Barbear-se e carta Inspecionar Eu sei que eu disse quando a gente conversou e eu estava indo para se casar, que não falamos de novo Eu sei que eu disse muitas coisas e eu conheci elas, eu acho, na época Mas eu não estou tão orgulhosa de não falar com as pessoas que me importaram ou me importaram Eu estive em Valentim por alguns meses Eu tive um pouco mal de sorte e, bem, é uma história longa e não é interessante Mas eu estou aqui para agora Eu vi algumas das garotas, ou seja, o termo de polícia é para elas Que vinham com você e seus parceiros na cidade E eu ouvi falar de um homem que parecia como você Eu gostaria de ver você novamente, se você pudesse me arrumar um pouco de seu tempo Eita, parece que nosso Arthur, ou nosso Arthur, que eu não sei falar o nome dele Tem uma... Teve um passado, vamos dizer assim, com uma mulher que foi a mulher da vida dele, pelo visto Eu estou muito curioso, cara, eu acho que eu vou lá Gado demais Só que faltou um tipo de comentário, assim, gado demais Eu vou lá nela, cara, e de lá eu já vou para o outro, sobrando tempo Vamos lá na Maria Lindo... Ué, não marcou no mapa? Maria... Ah, está marcado já Vou pegar um pocotó, ali, já se preparou já, meu pocotó é sinistro demais, na moral Vem cá seu salafrário, está indo para onde? Está fugindo dos mosquitos, né? Deixa eu dar uma escovada em tu Tu está sujo pra caramba Opa, o pocotó está sujo Escovadão Mais uma escovada de leve Come uma cenourinha Sei lá, um biscoito, sei lá o que eu estou te dando Porque não tem nada na minha mão Tomilho Mais um tomilho Para também tu não ficar muito gordo Só para tu ficar satisfeito Boi Os caras só querem falar comigo na hora que eu estou indo embora, indo fazer alguma coisa E os caras querem conversar, querem bater papo, jogar conversa fora Sei que eu sou um cara muito importante do grupo, do bando, da gangue E quase que eu atropelei uma pedra com um cavalo Na verdade, não ia dar... Opa! Oxi! Que legal, cara! Queria muito matar uma ovelha, mas não vai ser dessa vez não Eu quase atropelei um bando de ovelha Ia ser muito engraçado Eu não sei nem porque eu não atropelei de propósito só para ficar legal no vídeo Poderia ter feito isso, não pensei nisso Acontece Estou um pouco falante hoje Meu cavalo com bronquite Só escuta esse cavalo, ó Só faltou ele com uma bombinha Que legal Que legal Que legal Que legal Oxi, rápido demais Achei que era mais longe Às vezes eu não tenho noção do mapa ainda Entendeu? Eu achei que era longe pra caramba, eu cheguei rápido Eu sei porque eu li o nome da cidade antes, tá gente? Achei que era Valentine É a cidade mais perto que tem da gente No caso E óbvio É a única cidade que eu tive com as mulheres do bando Então é a única cidade que ela poderia ter visto as mulheres Não é mesmo Ai meu deus, vamos ver Vamos ver o Arthur olhando para a mulher que já foi a mulher da sua vida Amamos de verdade uma vez parte Não da pra ver porque a televisão cortou Sim Sim? Desculpa, eu não queria te disturbar, mas É... É... É a senhora Linton? Eu vou ver Nossa, agora que eu vi que a mulher já tava com uma pistola na mão Revolver, né? Não pode chamar de pistola aqui Antigamente era revólver Olha Olá Arthur Mary? Não Eu ouvi que você e seus amigos estavam ao redor Eu... Ok Onde o nome dele é? Morreu Desculpa ouvir isso Sim, eu também Houve um tempo atrás Pneumônia Pneumônia Então Eu... Você... Você fez uma esposa e Vem aqui procurar por mim, é isso? Não, não é assim Arthur Ah, ok Eu... Minha família Eu preciso da sua ajuda Você quer a família que sempre se olha por mim? Você quer a minha ajuda? É meu pequeno irmão, Jamie Eu sempre gostei Jamie Pelo menos comparado com a resta Ele está rompendo o coração do pai O pai tem um coração? Não me faça pedir a você, Arthur Minha dinheiro, minha vida Eu... Eu estava bem Desculpa Nós precisamos da sua ajuda realmente ruim Meu irmão O pai O pai O pai O pai O pai É muito louco, Arthur Eles vão matar ele Você é a única pessoa que ele vai ouvir Então Eu... Estou muito arrumado Para casar sua família Mas é ok Me pedir para ajudar Para salvar sua família Desculpa Eu... Entendo Se você não me ajudar Mas... Eu... Que falsa! Ah, eu sou um cara legal, vou ajudar Onde está ele? Alguém perto do Carmody Dell, eu acho O rancho ali disse que ele tinha visto ele em torno da área de Cumberland Eu só quero ele voltar, Arthur Se você encontrar ele, traga ele para mim na estaciona Eu vou ver o que eu posso fazer Eu lhe devo Você já me deu Caraca, pesado Você já me deve Tá Longe pra caramba, agora sim é longe Eu falei que não era longe Tchau Música Música Pô Jo, eu tinha que ter problema na viagem rápida, alguma coisa assim cara Eu sei que é importante para o vírgula com o cavalo, mas o meu cavalo morreu Eu sei que é um cavalo Ah, eu estou indo longe pra caramba Vai salvar o irmão da garota que me abandonou Ela me largou, ela é uma vaciona, me largou pra casar com um cara que morreu de pneumonia Ah, achei que era um bicho mal Eu e o cavalo Ah 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 O que é isso? um pouquinho longe né, chegamos, estamos chegando quer dizer engraçado que da para tu ver que o cavalo cansa bem mais subindo até mesmo quando é só uma trotagem olá, senhor olá, senhor ele parece que é um novinho ali atrás Olá, senhor sua irmã é muito orgulhosa o garoto escolheu um caminho, senhor um caminho para a verdade bem, a sua irmã só quer falar com ele Arthur, eu escolhi um caminho o garoto escolheu um caminho ele escolheu segurança qual caminho você escolheu, senhor o mestre dos quelonians o mestre dos quelonians eu ainda estou procurando, acho que todos estamos procurando o quelonianismo é sobre procurando o que nós procuramos, você acha? eu não sei o que a segurança? a segurança e o significado? Jaime sabe a verdade mas, claro você pode falar com ele exatamente eu estou com a cara toda suja maluco, não toma nenhum banho eles tem uma tartaruga na... 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 eu não... eu não estou vindo com você, Arthur só vire e falar com Mary e... faça sua mente deixa-me alone, Arthur eu não pedi sua ajuda calma calma, eu já equipei o meu laço já de cowboy wiiiihuuu eu sou um cowboyzão um cara cavalo do mulher que corre pra caraca filho e tem a ferraria dos pocotoses meu cavalo vai cansar e ferrou filho a ideia da ruim caraca 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 É pro cavalo filho, o cavalo não vai aguentar não, é pro cavalo O cavalo não tá aguentando maluco Se você não me deixe, eu vou te ensinar, eu te ensino O que você está falando? Você não é um diabo Você não sabe quem eu sou O que você está fazendo? Hummm Caraca, achei que ele ia segurar uma besteira agora Burro pra caraca Ele atirou o cavalo dele e fugiu Desleve pra começar a enxergar Osh 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 Ele atiu Osh 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 Ele atiu Que estranho, o moleque tenta se matar depois me dar um abraço? E meu rosto ficou limpo Você é um buraco, Arthur? Eu não sei. Eu não sei o suficiente sobre isso. Mas uma coisa que eu sei, não há nada de mal em procurar uma melhor vida. Eu te esqueci, Arthur. Você e Mary são mais amados de um outro? Não, não. Isso foi um tempo há muito tempo, filho. Bem, isso não era como eu pensava que hoje seria. Você passou um tempo há muito tempo, Jamie Gillis. Você era uma criança a última vez que eu te vi. Você não tentou me matar. Você sabe, você me ensinou como rodar um cão. Muito bem, aparentemente. Caraca, escureceu do nada, né? Escurece rápido pra caramba. Eee, pisei no coelhinho. O que o pai continuou me dizendo foi que você não corresponde a nada. Você não é suficiente de um homem. Eu tive que sair. Eu não poderia te levar mais. Desculpe-me, mas seu pai é um buraco e um coelhinho. Não escutei-me. Ei, não fale sobre ele assim. O que você quer dizer, Jamie? Ele é um bom pai? Esse homem, você não vai ser feliz que eu te vi. O que é você? Por favor, enviá-lo minhas maiores respostas. O que é que ele está certo. Eu não estou bom em qualquer coisa. Vamos lá, isso não é verdade. Diga-me algo que você gostou. Hum... 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 Não pense demais. Apoles, eu acho. Apoles? Sim, eu adoro apoles. Ok. Eu estava pensando mais sobre a linha de arquitetura, de cães ou algo, mas... Tudo bem, vá trabalhar em uma árvore. Por isso, você deve realmente gostar de filmar e roubar as pessoas. Eu só gosto de filmar jovens e fugir de mim quando eu estou tentando ajudar. O pai me disse o que você faz. Eu tenho certeza que ele foi. Você ainda está com o Dutch e... O que é o nome dele? Hester? Hosea. Sim, ainda é o mesmo tipo. E Annabelle e Bessie? Eu tenho medo que eles estão mortos. Chegamos. Talvez a Mary fez a escolha certa. Sem dúvida. Mas nada disso é algo como o nonsense que você está lendo nas notícias. Aqui estamos. Você deve estar esperando dentro. Vamos lá, então. Onde vai pular, né? Pô, muito obrigado. Jamie! Jamie! Venha para casa! Por favor! Você... O padre foi muito triste. O padre não saberia da desculpa se ele morreu no clube. Mas eu venho de casa, por você Meu garoto, meu garoto caro Vamos lá Oh Arthur, obrigado, obrigado É bom ver você, Mary E você, Arthur, e você Nossa, está na frente do trem já Eu, você está Oh, você nunca vai mudar Eu sei o que Eu sinto como o mais feliz Eu sinto como o mais feliz Essa mulher me confusa e me joga por um fidel como ninguém mais vivo. Eu confio que eu não vou fazer uma foda de Deus mal de mim mais uma vez, mas... De alguma forma, eu imagino que eu iria. Mas é isso mesmo que eu vou fazer. Então... Vou terminar o vídeo por aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal e é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!